E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, um recado bem rápido. Na verdade eu tô vindo aqui rapidinho, logo pela manhã, pra dizer pra vocês que a Supercell acabou de lançar no seu site uma novidade, uma promoção. Estão buscando os melhores jogadores de Clash of Clans do mundo, cara. Bom, vamos ver aqui do lado, agora galera, vocês estão vendo aqui no site, no fórum oficial da Supercell. Eu já traduzi aqui pra ficar mais fácil pra vocês, eu tô num fórum aqui ó, o Darian, que é um staff da Supercell, ele postou esse, ele fez esse post e convidando todo mundo aí a conhecer o torneio da base do construtor. Isso mesmo, eu vou explicar pra vocês, vai ser no dia 1 de julho, às 3 horas de lá, né galera? Mais ou menos 9 horas da manhã daqui de São Paulo, daqui do Brasil, né? Bom, é o seguinte, vamos lá, vamos ler um pouquinho e aí você vai entender do que eu tô falando. É, Hey Clashers, ele fala, acha que a sua base do construtor é a melhor? Você está pronto pra testar sua força contra o resto do mundo? Estamos orgulhosos de anunciar a competição global da base do construtor nível 6, isso mesmo, nível 6. Ou seja, já é pra base do construtor nível 6, cara, nível máximo. E lá na Finlândia, cara, lá em Helsinki, na Finlândia. Qual a melhor maneira de mostrar os mais novos recursos da base do construtor do que ter os melhores jogadores se batalhando por dinheiro, por prêmio em dinheiro, cara? Que top! Aí vamos falar aqui o que vai ser esse torneio. 8 Clashers vão jogar esse torneio. No final da temporada atual, eles vão selecionar 4 jogadores dos melhores clãs do mundo para desafiar 4 youtubers em uma competição do estilo eliminatória para o prêmio que ele vai falar aí embaixo que tá ali, galera. Bom, esses 4 jogadores vão enfrentar 4 youtubers da mesma forma que eu transmiti aquele torneio no passado, na... acho que faz uns 2, 3 semanas. Isso mesmo, vai ser mais ou menos daquele estilo, o torneio que o PH participou. Só que agora vamos ter 4 participantes que serão os melhores jogadores do mundo, cara. Vamos lá, o primeiro lugar vai ganhar 10 mil euros. O segundo lugar, 5 mil euros. Terceiro, 3 mil euros. E o quarto, 2 mil euros. Multiplique isso daqui por 3.6, mais ou menos, é o prêmio em dinheiro. Dá ali, ó, dá 36 mil reais, mais ou menos, no primeiro lugar. Cara, é muita grana, galera. Bom, além de tudo, aí eles avisam ali que os impostos é por conta da pessoa que ganhar e tal. E eles avisam aqui o que precisa ter para você poder conseguir estar lá, né, galera? Bom, vamos ver aqui. Para se classificar, se qualificarem para a seleção, os jogadores devem entender os seguintes critérios. As contas dos jogadores devem estar em boas condições, ou seja, tem que estar tranquilo, não pode ter mumbã e tal, essas coisas, né? Tem que ter idade legal, ou seja, maior de 18. Deve ter um passaporte válido, isso é importante. Deve poder estar e, é, voar e permanecer na Finlândia do dia 25 de junho até dia 30 de junho, que é a data da gravação. Vai ao ar dia 1 de julho. E deve ser capaz de falar inglês, de comunicar em inglês, porque lá todo mundo vai falar inglês, galera. Os jogadores que foram selecionados serão notificados através da caixa de entrada do próprio jogo. Então fique atento para ver se você foi selecionado. As tarifas aéreas e os hotéis lá vão ser por conta da Supercell. E aí eles falam Clash On no final, que é aquele choque, ele é tradução bem porcamente, né, galera? Bom, resumindo, se você estiver no clã, entre os clãs, entre os quatro primeiros clãs do mundo, você pode ser selecionado a estar lá na Finlândia jogando com quatro youtubers, valendo uma premiação que o primeiro lugar pode ganhar até 36 mil reais. Além, é claro, de ir pra lá com tudo pago, de estar lá com tudo pago. Cara, vai ser animal. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link pra essa matéria, pra esse post, pra você poder confirmar ali, dar uma lida melhor, ler os comentários. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também, que eu posso responder pra vocês, beleza? Então é isso, galera, só um recado rápido, teremos um torneio da base do construtor e você pode ir pra Finlândia, conhecer a Finlândia e participar e ganhar 36 mil reais pro primeiro lugar. Cara, muito top. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo rápido, foi só pra mostrar isso daqui pra vocês. Então é isso, um abraço, deixa aquele like, se inscreve no canal, se não é inscrito, é nóis. Volto mais tarde com mais vídeos. Fui! E hoje nóis grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida me...